Opa! E aí pessoal, beleza? Vou dar link pra mais um vídeo. E bem, tá vindo aqui o fórum da Netmarble quando surgiu este post aqui, falando sobre aquele banner lá do voto popular, que a gente ficou em dúvida como ele ia ser, né? Bem, vamos dar uma lida aqui e eu já vou indicar pra vocês quem votar. Se você já votou, não se preocupa, deu a entender que a gente vai poder votar mais vezes, então fiquem espertos, tá? Vamos dar uma olhada aqui o que eles têm que oferecer a gente, né? Antes disso, deixa o like e se inscreve, né? Sempre lembrando disso. Bem, pelo que eu entendi, a gente vai poder votar em um personagem de cada parte, então a gente vai poder escolher um da parte 1, um da parte 2 e um da parte do desastre, né? Do grupo da Lilia, do grupo da Lilia. Eu prefiro falar grupo da Lilia, é mais legal. Enfim, cara, assim... Deixa eu dar uma lida aqui, o que que tá falando? Clique no ícone de votação da taverna e selecione os heróis que você quer. Os heróis com o maior número de votos aparecerão em um banner de sorteio futuramente. Ok. Então eles deixam bem claro que vai ser num banner futuro. Então pode ser... Tanto... É... Aqui, os heróis com o maior número de votos aparecerão em um banner de sorteio futuramente. Dá a entender que eles vão estar incluídos em um banner específico. Que banner é esse? Chuto eu que vai ser o do King, tá? Mas assim... Se for pra adicionar só um... Um de cada aqui, eu acho que não vai ser tão relevante assim, tá? Vamos ver como isso realmente vai funcionar. Os heróis com o maior número de votos aparecerão em um banner de sorteio futuramente. É possível votar três vezes por dia. Não é possível votar no mesmo herói mais de uma vez por dia. O horário de reinício é todo... O horário de reinício dos votos é no reset do jogo, né? Período de votação, 16 do 12 até dia 21 do 12. Dia 21 do 12 é um dia antes da atualização, né? Aham. Então pode ser que venha esse banner aqui... Assim... Criar umas teorias loucas aqui agora. Esse voto popular, ele pode vir ou no banner da Lilia Verde com a Valente Azul. O que talvez seja possível, seja possível sim. Até porque tem personagens originais, que são esses aqui. Pode vir no banner gratuito do Helbram, que a caixa médica pode se referir ao Helbram também. Até porque as fadas são mágicas, né? Então... Essas são as possibilidades pra dia 22, né? Ou é o Helbram Azul, que ele tem um movimento como a J. Taos por ser uma fada. Ou a Lilia Verde. Acredito que tanto no banner da Lilia ou do Helbram pode vir esses personagens daqui, que estão aqui. E... Até porque faz sentido, porque a votação vai até dia 21. Então dá a entender que ela pode estar chegando no dia 22, né? Junto com o novo banner. Seria muito interessante se esses personagens fossem pro banner gratuito do Helbram. Porque daí todo mundo ia ter a chance de poder pegar um deles. Mas eu não duvido nada que Nightmare World também enche de personagens nada a ver lá, né? Enfim... E também esses personagens podem estar vindo no banner do King, tá? Então são essas as possibilidades que eu vejo, tá? Da onde... Em qual banner eles vão estar chegando, né? Esse voto popular aqui. É... Eu não... Eu não acredito que vai ser um banner separado, sabe? Eu acredito que vai ser um banner... Um banner junto, sabe? Um banner... Um banner que já tenha outros personagens. Tipo, não vai ser um banner próprio desses aqui. Enfim, vamos ver como é que é a votação aqui. É só entrar na taverna, né? Votar aqui. Contando os votos para os rankings iniciais. Aham... Uhum... Tá, eles não dão nada... Não dão nenhuma dica aqui. Tá. Que ano, maluco! Selecione heróis que deseja verem novamente no sorteio de herói. O herói que você escolher será incluído no sorteio de pesquisa. Uhum... Tá. Dá para botar até três pessoas, né? Acho que sim. Uhum... Tá. Bem, eu acho que é muito mais fácil tu olhar por aqui do que olhar pelo jogo em si. Tá, se é pra eu escolher um de cada um, dá pra entender isso? Ou se eu votar três vezes por dia? Na real, eles não dizem que só dá pra votar em um, né? Tá, enfim, vamos fazer assim, só pra não ter erro. Da parte 2, acho que o mais importante daqui seria a Deriere, sabe? Pelo menos no meu caso, você pode selecionar quem você quiser. Mas eu vou selecionar a Deriere por eu ter ela 2 barra 6. Vamos ver o que acontece quando eu voto nela aqui. Votar. Vai desaparecer os outros personagens de parte 2, será? Ou eu posso votar? Tá, eu acho que tá bugado. Não, tá. Tá, bugou, bugou. Parabéns, Netmarble. Belo sistema, belo sistema. Belo sistema de votação que vocês fizeram aqui. Tá, tá carregando. Pera aí, eu já volto, porque essa coisa não tá carregando. Tá, já volto. Ok, voltou aqui. Aparentemente foi computada a Deriere. É, foi computado. Aí, eu posso selecionar outros personagens de parte 2 também? Ah, isso é interessante. Isso é interessante. Isso é de veras interessante, inclusive. Hum. É, dá a entender que eu posso votar em qualquer personagem de parte 2. Mesmo já tendo escolhido um de parte 2. Ok, então, segue a calma, gente. Nenhum personagem de parte 1 você vai votar, tá? Por causa que esses personagens são extremamente fáceis de se conseguir. O Meliodas vai estar na loja de ouro no futuro, como promoção, personagem de promoção. Tipo, a maioria desses personagens aqui vão aparecer na loja de ouro no futuro. E são fáceis de se conseguir, porque eles dão um ticket de parte 1 todo domingo, né? Então, eu recomendo você votar só em heroides de parte 2 e personagens originais. Personagens originais. Quem que eu indico votar? Lilia Azul, Valente Verde, Isten Azul é interessante você votar também, porque ela é a melhor booster do jogo. E o Shin. De resto, não tem nenhum aqui dos personagens originais que eu vejo que vale a pena você votar, tá? Fora isso, de parte 2, quem que eu indico votar também? Meliodas, Gianni Verde, por causa que ela é a melhor afiliação pro King Verde. O Banu Chaco Azul, se você quiser do pau o seu, mas tem melhores... Não vota nele, não. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Não vota ele, não. Vai, tá. Meliodas, Gianni, Iscanor Verde, Derieri, com certeza. Inclusive, eu acho que o mais indicado aqui pra todo mundo votar é Derieri Vermelha, tá? Por causa que todo mundo precisa dela pra fazer o Guild Boss e outras atividades. Então, de preferência, tentem dar mais soco pra ela, tá? Outro personagem de parte 2 que seria interessante pedir aqui, Drolli Verde, e de resto é o resto. É, o Zeldris Azul também, se você for fã dele. Então, é tipo Zeldris, Drolli, Derieri, Escanor, Meliodas e Gianni, tá? É os personagens que eu indico da parte 2. Então, votem nesses, votem em quais vocês acharem melhor, que vai servir pra sua conta, né? Por causa que cada um tem necessidades diferentes. Eu vou votar aqui em quem? Como eu já vou sumonar no banner da Easton Verde, eu já vou provavelmente pegar o Shin etc, que eu gostaria de pegar ele, né? Cara, eu vou votar na Lilia, porque a minha tá 4 barra 6 ainda. Eu adoraria pegar mais cópias dela, pra deixar lá 6 barra 6. Posso votar? Tá, o voto desse negócio é tudo bugado. Tipo, você tem que clicar em votar, E tem que fechar. Daí ele vai ficar carregando aqui eternamente. Nice, nice, Nightmarble. Talvez isso aconteça porque é emulador, eu sei lá. Ok, carregou aqui. Votei 2, né? Foi votada a Lilia. Cara, assim... Ah, quem que eu vou escolher aqui? Eu acho que eu vou escolher o Drolli, porque eu gostaria muito de ter ele. Na real, assim, vai eu vou escolher a Dianne, não sei. Eu tô indeciso, cara. Eu tô realmente indeciso aqui em que eu vou votar. É que, tipo, o meu Meliodas e o Scanon já estão com quase 6 barra 6. Então, quando eu pegar eles, tipo, eu não vejo que vale a pena eu votar só pra pegar uma dupe dele, sabe? Eu já votei na Deriene e na Lilia. Eu acho que eu vou, sinceramente, na Dianne Verde, hein? É, eu vou na Dianne Verde, particularmente. Mas, cada um escolha quem você quiser, tá? Eu quero a Dianne Verde pra ela servir de afiliação. Se bem que, na real, não. Saco, é difícil decidir. Eu vou no Zé Odris Azul, mano. Só porque é o meu xodózinho, velho. Cadê o Zé Odris Azul? Cadê o meu Zé Odris Azul? Deu. Agora votei. O Zé Odris Azul só porque ele é o meu xodózinho, velho. Eu gosto de jogar com ele. Pena que eu não vou ter o Ludocial pra brincar com ele, velho. Que tristeza. Tá. Deve ter computado já. Daí a gente volta aqui. Espera carregar infinitamente e ver como é que ficou a votação. Ok, carregou aqui. Demorou um século pra carregar dessa vez. Inclusive, agora que eu percebi, tem os personagens mais votados aqui, né? Sete. É, tem os personagens mais votados aqui. O que? Peraí, isso aqui eu... Não, não é possível. Tipo, é que eu tava me lembrando agora, lá do JP, como foi lá no JP. E se eu não me engano, os 10 personagens mais votados foram pro banner. É que aqui eles não deixam nada claro, velho. Porra, tinha que ter um negócio mais claro, né? Os heróis com maior número de votos aparecerão no banner de sorteio futuramente. É, então eles não especificam o número exato. Então, se eu não me engano, no japonês foi os 10 mais votados, tá? Agora, eu tava vendo ali uns coisas e eu me lembrei que foi os 10 mais votados. Dá a entender que esses números aqui são os personagens que estão sendo mais votados, no geral. Tem o Meliodas, o Scanor, a Lilia, a Valente, a Derieri, ok. Daí tem a droga do Starossa Vermelho. Cara, vocês têm problema. O Starossa Vermelho é péssimo, mano. Vota nele. Ele não é o verde. Ele não é o bom. Daí tem... Cara, o Meliodas Verde. O Meliodas Verde tem o 8º lugar. What the fuck, velho? Mano, what the fuck? O Meliodas Verde tá na frente do Drolli. Ele tá na frente de... De quem mais que é relevante aqui? É, não tem muitas pessoas relevantes. Cara, mas assim, votem... Por exemplo, o Meliodas tá em primeiro. Votem em outro personagem que tá aliado pra tentar favorecer e tentar tirar esse desgraçado aqui do ranking, saca? Tipo, ah, eu gosto muito do Meliodas. Ele já vai ser selecionado, cara. Ele tá em primeiro lugar aqui. Votem em outro personagem pra ajudar a gente ter a melhor possível, saca? Tipo, Starossa Vermelho, mano. Ele tá em todo o banner e ninguém liga pra ele. Vota, sei lá, vota no Drolli Verde. Vota no Zeldris, que tá quase caindo. Tá em sétimo aqui. Vota, sei lá... A Deryl já tá em segundo, né? Deryl tá em quinto, velho. Ela tá quase perdendo pro Starossa, velho. Meu Deus, cara. Que que é isso? Vota na Jane Verde, cara. Ela é a melhor afiliação pro King. Tanto o King de Azinhas como o King normal. Vota no Zeldris. Vota... Droga. Vota na Lilia, cara. A Lilia já tá em terceiro também, né? Tá em terceiro. Vota na Eastin. Vota no Shin. Aliás, onde é que tá o Shin aqui? Tá em décimo quatorze. Mano, eu tô parecendo político, né? Vota no Shin, mano. Pra ele pelo menos pegar top 10. Ninguém liga pro Zaratras, velho. Vota o Shin. É muito mais raro o Shin comparado com o Zaratras. Vota na Eastin, cara. Bem melhor. Mas na moral, cara. Jolie Verde em vigésimo segundo. Vota foi aqui, velho. O Banu Chaco também é legal pra afiliação do Meliodas. Se bem que tenha usado de vermelho, mas... Esse Banu também é interessante usar no Red Demon. Pô, isso aqui é sacanagem, velho. O Death Pierce é um dos melhores da primeira parte. Ele tá em quase último. Ai, ai. Pô, mas sério. Assim, não por nada. Starossa em sexto lugar, cara. Meliodas Verde em oitavo lugar. Mano, Meliodas Verde tá em todo banner. Ai, 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 ai. Dava pra trocar, sim. O Starossa pela Eastin. Dava pra trocar o Meliodas pelo Shin. Dava pra trocar o Zaratras pelo Drolly Verde. Daí já ficava bem mais legal. Ah, pô. Ficava bem mais legal mesmo. Enfim, façam suas escolhas. Votem quem vocês acham que vai ser melhor pra sua conta no geral. Lembre-se daquela dica. Se o Meliodas tá em primeiro lugar, não vota no Meliodas. Vota em outra pessoa. Aliás, eu não votei no Meliodas, né? É, eu votei na Lilia. É que eu não sabia disso. Eu não sabia que dava pra ver os resultados. Eu não tinha percebido isso. Então, agora que vocês estão vendo aqui no vídeo, votem em personagens, tipo, bons. Que nem o Drolly, Eastin e Shin. Que eles, pra eles ao menos os incluírem aqui no ranking, tá ligado? Entenderam a minha lógica, né? De votar nos menos votados pra tentar subir eles aqui. Enfim, no geral é isso. Espero que dê boa esse banner aqui. Vamos ver aonde que ele vai vir, esse banner. Tô bem curioso. E é, boa sorte a todos e bons sumas a todos. Caso vocês forem sumar nesse banner aí quando ele chegar pra gente.